Fala galera impressionante, hoje eu vou fazer o unboxing do meu novo headset da HyperX Cloud Silver Chegou hoje no correio, eu comprei, comprei na Kabum, ó, senhora Kabum, senhora Kabum, a loja que explode Eu comprei lá e peguei a entrega ninja Não veio um ninja entregar, a minha mãe recebeu o cara ali e ele tava de jeans Eu achei um absurdo, era pra vir um ninja pular o muro, entregar a caixa assim muito rápido Eu comprei na quinta-feira, hoje é segunda e chegou só hoje Era pra gente entregar assim super rápido e vir um ninja Mas não veio ninja, absurdo, 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 absurdo Vou fazer o unboxing aqui e vou fazer o teste Ó, vem todo embrulhadinho aqui nesse papel bolha É bonitinho Vou pegar a caixa já Ah Apel bolha Tá caixa Tá cá Tá de ré Isso aqui é mancha Tem uma mancha aqui, ó Tá, vamo lá HyperX Claudio Silver Brincadeira Claudio Silver Eu vi os reviews dele, o pessoal tava falando bem Eu não comprei o outro que era o HyperX Stinger Porque Eles falaram um pouco mal dele E o microfone podia quebrar Eu gostei desse daqui Comprei na Kabum Paguei R$289,90 no boleto No cartão ele é R$305,00 Com o frete R$289,90 mais o frete Ficou R$321,00 R$320,90 é alguma coisa R$321,00 Ele é um headset bom que eu vi Ele não é 7.1 Mas como eu tinha comprado o outro Lá da Corsair E ele foi super bem, não tem nada pra reclamar Dele, eu não precisei comprar um 7.1 Mesmo porque o 7.1 eu acho que tem que ser USB Entrada toda lá 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 E eu quero colocar na placa de captura, então não dá Então eu comprei esse daqui Que eu achei muito bom E eu vou abrir já Tem papelzinho Tem mais papelzinho Que é o kit Que esse aqui é o mais caro Aqui Mais papel Que ninguém gosta de ver essas coisas Tem que esse negocinho aqui Nossa, que negócio fofinho Ó Tem um papelzinho Negocinho fofinho Nossa, mano Nossa, mano Ó, que bonito Ele na caixa Olha isso aqui Que belezura Deixa eu ver aqui Nossa, galera Ó Ó Nossa Nossa Tem esse negocinho Um travesseirinho dele Deixa eu ver o que é isso Ah, é uma bolsinha pra levar ele, mano Que louco Ó Tem escrito aqui Deixa eu ver Sim Aperex Tem aqui perto Ela é bem fofinha Ela é muito fofa Muito fofa Então pra levar ele Não vai estragar O cabo dele Tem dois cabos Esse daqui Ele vem Ela é essa cordinha aqui Que não é aquela Que estraga fácil Tem entrada P3 Deixa eu ver Foca 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 e perna Aê Focou Entrada P3 Ele é grandinho Ó Assim Cabe na minha mão Ó Essa parte aqui Dos headphones Cara Que lindo Que ele é Muito fofinho Muito confortável Bem fofo Aqui Ó Aqui é metal E lindo demais Cara Aqui ó Vem o A logo Deles Aqui Isso aqui É É linha Mesmo Ele é Ele é costurado Muito da hora Aqui é bem fofinho Aqui dentro Sim E ele é muito top Caraca Gostei muito O Liga e desliga Dele tá aqui Deixa eu ver Volume Né Pra cá Pra cá Aqui é o botão Deixa eu ver Pra cima e pra baixo Ó Ó Pra cá Pra cá Liga e desliga Fica vermelhinho Quando tá desligado Pra você ver O que que tá E se eu ligar aqui Aqui ó Aí Aí dá pra ver que tá ligado Fica preto Deixa eu ver Ele vem um outro cabo aqui Que é o O adaptador dele Se você precisar ligar No seu computador Ó Deixa eu abrir ele aqui Que também é do mesmo material Nossa como tem negócio Não vou descoisar não Ó Ele vem com essa entrada aqui Pra você ligar Essa parte aqui Essa parte aqui Você liga nele Ele vira um extensor E aí você coloca Essas duas entradas Aqui no seu PC Se o seu PC tiver Aquela entrada Tem dois É o vermelho O rosinha E o verde Mas eu não vou precisar O microfone dele Tá aqui ó Vem aqui na caixinha Ele é igual O da Corsair Deixa eu ver se esse negócio sai Esse aqui sai O meu microfone Ó Esse é o microfone Aí você encaixa isso aqui Ali Ele vem com isso daqui Pra não ficar aquele Fazendo agora No microfone aqui Muito bonitito Muito bonitito Coloquei de volta Ele é maleável Então você pega aqui No seu headset Maravilhoso Da Corsair Claudio Não sei onde fica o bagulho Aqui deve ser aqui ó Tem uma tampinha aqui ó Uma tampinha Vem aqui Com todo o cuidado Do mundo E arranca Você vai ter que guardar Isso aqui na caixa Porque senão você vai perder Pro resto da sua vida Então vai Caixa Vem aqui com o microfone E liga Lindão Ó Ele tem esses fios aqui Que ele fica pra fora Eu não sei porque Que eles fizeram isso Aqui é metal Eu falei aqui Tem a regulagem Acima Pra baixo O medidor Da regulagem Porque essas são Essas bolinhas aqui Deixa eu ver se dá pra Colocar direito Aqui Isso aqui Fica pro lado de dentro Porque aí não fica Aparecendo aquela coisa Feia do lado Vai subir pra baixo Então dá pra colocar Ele sobre Um, dois, três, quatro, cinco Seis níveis Se tiver um cabeção Dá pra subir aqui Deixa eu tirar Esse plástico Tira o plástico Tira o plástico Que é uma parte Mais de hora Ó Ele é fosco Cara Ó Ele é fechado Então ele vai abafar Mais o som Não é aquela caixinha Aberta aqui Que sai um pouco Dá pra pegar Barulhos de fora Ele vai Falam que isola bem Tira o plástico E é fosco Cara Ai que símbolo bonito Vamos pôr na cabeça Pela primeira vez Não sentir Ó Eu preciso Aumentar um pouquinho Deixa eu ver Alô Alô É Ele Ele abafa um pouco Não é aquele Nossa Cara Que eu não tô isolado Tô surda No mundo exterior Não Dá pra ouvir Tô ouvindo minha voz Mas ele Ele é firme Na cabeça Não é aquele headset Que você pode mexer Assim ó Não tá caindo Ó Ele não vai Ele não tá Pressionando a minha cabeça Mas ele tá firme Então eu não Ele não vai cair Se eu mexer pra lá E pra cá Eu vou Isso aqui é uma aleável Eu posso deixar Assim já Certinho pra cá Vou me vendo ali Ele é confortável Por enquanto Não tá apertando Meu óculos Eu quero ver Testar depois Com bastante tempo Jogando com ele Cara Ele é muito top Deixa eu ver aqui Só esse negócio aqui Fica meio estranho Mas Só tomar cuidado Que tá beleza Cara Legal O fio dele Ele é um pouco curto Ó Ele tem 1,60m Cara Não tem 1,60m Mas nem a pau Ele tem 1m 1,5m Sei lá Tem isso aqui Tem que olhar na descrição E aí Eu vou ligar ele na placa Vou testar Rapaz Eu gostei dele Gostei Eu achei ele fofíssimo Deixa eu pegar o outro ali Pra vocês Darem uma olhada De tamanho Parece igual Ó Esse aqui é o da Corsair Nem tirei o plástico dele ali ainda Do lado E esse aqui HyperX Ó Tamanho é igual Grudou A diferença Esse daqui Da Corsair Ele tem esse cabo aqui Que ele pode quebrar Se dobrar Mas é só tomar cuidado também Que não tem problema não Eu adoro o Corsair E agora eu quero saber Se eu vou adorar Esse daqui Cara ele é muito top Ó Vamos fazer teste Teste de som Bora Primeiramente vamos testar O áudio dele O abafamento dele Quanto que ele abafa E quanto que ele não abafa Vou pôr uma música aqui E aí eu vou segurar aqui E abrir Aprenderam Olha aqui Ele tem essa elasticidade aqui Ó Olha isso É um medo De fazer esse bagulho É um negócio assim Do coração Mas eu vi na internet Que foda que eu tô fazendo Ó Eu tô usando Ele Do 3 Terceira bolinha Aqui Terceira Que ficou Muito bom pra mim Quem tem um cabeção Tem mais 3 Pra ir Aí se você Falta um ET Nossa Eu tô com a cabeça De ET Mesmo Aí Vai ter cabeça Não sei como é que fica Mas Pô Com 6 aqui Acho que dá pra sossegar Pra qualquer pessoa Vou pôr uma música aqui agora Ó Tá fechado Muito louco Isso aqui Ele abafa bem Eu não tô apertando muito Eu faço assim E assim Assim E assim Como se eu estivesse usando Mesmo na orelha Ele abafa Ele abafa muito bem Eu curti bastante Isso aqui nele Cara Ele é muito Lindo Ele é um headset Lindo Ele é Gordinho Aqui assim Ó Bom de pegar Ó Ele tem isso aqui Isso aqui Ele não vira essa parte aqui Pra colocar No pescoço Ele vai ficar aqui Igual o outro Ele não Não deita aqui Esse também é o negócio Vai ficar aqui assim Então Ele aparta bem mais Do que o outro Ele tá bem Bem rente O meu pescoço Não é muito confortável Você ficar aqui com ele Mas Eu não Não tenho costume De ficar com ele no pescoço Geralmente eu coloco ele No ouvido Joguei Já vou arrancar Puxa Já ponho pra cá É assim que eu faço Ele é confortável Eu tô curtindo ele Ele é muito lindo O acabamento é muito legal E o som Pra mim Tá muito bom por enquanto Vamos testar O microfone dele Eu vou gravar aqui agora E eu vou pôr aqui pra vocês O que vocês vão achar Alô, alô Alô, alô Testando o microfone Do headset Como é que chama isso aqui HyperX Cloud Silver Vamos ver se ele é bom Eu tô ouvindo o jogo Perfeitamente Então Vamos ver como é que Saiu isso daqui O microfone dele Vocês não podem comparar Com esse microfone aqui Que é esse aqui Rapazinho aqui Esse aqui é um microfone mesmo Esse aqui é um headset Que tem o microfone Pra comunicação Com outras pessoas Pra jogar Ah, eu quero falar com um amigo Pra mim tá bom O áudio tá bom Ele não é aquela Nossa, mano, tá estourando Mas é um microfone Pra Que dá pra falar Ele não sei Se vai ficar bom Se você quiser usar ele Pra gravação Mas você pode tentar Eu pus aí E você vê O que você acha ou não Agora o que que eu vou fazer Vou testar uma partida Aqui de Fortnite Pra ver do mesmo jeito Que eu fiz o outro Pra ver se eu escuto O cara vindo daqui O cara vindo daqui O cara vindo daqui Eu vou testar isso aqui agora Ele tá Tá bom O som Deixa eu ver Parece que ele tá Um som Bom de ouvir Aqui ligado Direto do controle Ele fica mais alto Mas é isso aqui É a configuração Da placa de captura Tendo nada a ver com o headset Bora puxar uma partida Pra ver o que que eu acho Do som desse Belezinha Bonite Caí baixo Doença Que não me larga nunca Essa caída baixa Ver se tem arma por aqui Ouvir bem o som Tem passos Tô ouvindo passos Sei que tá em cima Tá na minha esquerda E em cima Por aqui ó Não tem construção Tá aqui embaixo Ó lá Eu errei o tiro Porque eu sou noob pra caramba Errei Já morri Tenho demência mental Mas deu pra Ouvir Eu sabia que ele tava Embaixo Eu sabia que ele tava Em cima Vamos ir mais rápido aqui Porque eu morri muito rápido Mais um Ó Eu sei que Ó Viram aqui Baú Tá aqui na direita Chego perto O baú Tá em cima Dá pra saber Então a gente Vem aqui Quebra aqui Tem gente Aqui Tô ouvindo o cara Da esquerda Voando E pronto Vem aqui Ali ó Eita vida Quase morrendo Ah morreu O barulhinho O barulhinho De ouvido É bom Eu gostei Esse aqui Rapaz Tem Scar Ai sim Meu fi Tem de tudo Menino Tem gente em cima Tô ouvindo Esse aqui De lado Tá aqui fora Tá aqui fora Tá aqui fora Ó Dá pra ouvir Ele aqui Voltou pra dentro Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá ali Tá bem aqui ó Aí ó Correu também Calma aqui Pega Showdito Ó Eu tô gostando Do áudio dele Dá pra ver Bem onde o cara Tá Tá em cima Tá aí embaixo Lados Também Curti É alguém De carrinho Aqui fora Na esquerda Tem alguém Atirando Aqui Pera aqui ó Eita Me fechou A bondícia Opa Tem alguém Atirando Eita Maldito Tá me atirando Também Aqui ó Aqui Aqui Tá aqui Tá aqui Vem Zé Tá aqui Tem gente Na minha Esquerda Morreu Morreu Posso Eu não tenho Fogueira Eu morrei Porque eu não tenho Fogueira Oi Eu queria Eu queria pôr Pra poder Matar ele Mas ó Eu achei Excelente O áudio Vai morrer Trouxa Ficou atirando Em mim Não tem nada Ah ele não vai morrer Não Ele não vai morrer Ele vai Passar Morreu Ó Eu gostei Bastante Do áudio Do jogo Muito bom Dá pra saber Direita Esquerda Ó o Galaxy Mano Tô vendo o Galaxy O Leão Rodrigo Não matou Ninguém No 27 Ai Eu adoro Esse Galaxy Tem mais Como pegar ele Que dó Gostei Direita Esquerda Em cima Embaixo Dá pra saber Se o cara tá pra cá Ou mais pra cá Eu curti Eu aprovo Esse headset Muito bom E Ele é muito confortável Ele é extremamente confortável Ó Eu tô jogando com ele aqui Faz pouco tempo Mas Tô nem sentindo direito Ele é fofinho Na orelha Ele não fica apertando Essa almofada dele aqui Tá Essas almofadas aqui Elas são muito fofinhas Então Ó E ele não é pesado Mas ele fica firme Na cabeça Não é aquele headset Porqueira Que você vê assim Nossa cara Parece que você vai pagar 10 reais Ele é muito Não é Ele é bom Eu gostei dele Ele é fosco aqui Fofinho Bonito Áudio bom Vale a pena Eu vou deixar o link Na descrição Do Do que eu No site que eu comprei O valor dele Tava na promoção Eu não sei até Quanto tempo ele vai ficar assim E eu paguei no boleto Que no boleto É mais barato Do que pagar no cartão Então se vocês gostarem Pode comprar Sem medo Porque eu gostei Ele e o Corsair Qualquer um dos dois O Corsair Tá mais barato Que é o HS50 Tá 219 Esse aqui 289 Só que assim Os dois são muito bons Eu gostei bastante Qualidade Excelente do material Vale a pena Se você quiser comprar Um headset bom E gostar da marca HyperX Eu não conhecia Conhecia Mas eu nunca tinha pego Na mão Testado E tudo mais Só na BGS Mas vale a pena Vale a pena mesmo Pode comprar sem medo E acabou Chegou rápido Não foi entrega ninja O meu cara de ninja Não veio Me enganou Me trollou Meu cara de jeans Mas vale a pena Curti Então Me fala aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês têm esse headset Se vocês pretendem Comprar um Se vai ser esse daqui O que vocês acharam Se faltou alguma coisa Pra eu falar Ou não Só falar Aí a gente vai fazendo Um outro vídeo Pra ver se fica melhor Ou não Então Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo